Olá, mais uma vez um ótimo dia pra você e a disputa pela cadeira que foi de Joaquim Barbosa no STF virou uma questão de política nacional, como poucas vezes se viu neste país. Luiz Edson Fachin, o escolhido de Dilma, passa hoje pela sabatina no Senado. E o que parecia certo, uma boa conversa de compadres e logo depois a aprovação se transformou em incerteza. A porta está cada vez menor e a intranquilidade dele, o candidato de Dilma, cada vez maior. No Senado, em todas as bancadas, oposição, situação e lá na do PMDB, que vai pra lá e vai pra cá, dependendo dos acordos, é unânime a ideia de que pode sair qualquer coelho desta cartola e crescem as chances de Fachin ser rejeitado, ou seja, de o governo sofrer mais uma grande derrota e daquelas que deixam profundas cicatrizes. Internamente, nos bastidores, muitos senadores, inclusive da oposição, que já tinham dado pistas ou até declarações a favor de Fachin, subiram no muro. Eles temem o desgaste. Um tucano desses grandões de alta plumagem disse que a situação virou uma questão nacional e que derrotar Fachin é derrotar Dilma. E o ódio da nação a esse governo tem feito os senadores, que já roçavam a cerca em torno de Fachin, mudar de ideia. Mas não se enganem, quem decidirá se Dilma vai à lona no Senado com seu candidato moldadinho ou se ela conseguirá colocar mais um companheiro na corte maior deste país é justamente Renan Calheiros, presidente do Senado, que ontem recebeu afagos da presidente enquanto voava com ela para Santa Catarina. Ela, a presidente da República, sabe que depende do PMDB, comandado por Renan, para não passar por mais um vexame. São 19 votos purinhos de gente do partido, além dos senadores menos corajosos e mais subservientes, que não comprariam por nada briga com o chefe do Congresso. O PT teme porque a relação de Renan com o Planalto azedou faz tempo e não será fácil nem barato para a presidente negociar com o PMDBista. Nos bastidores a pergunta é o que Dilma poderia oferecer a Renan Calheiros para fazê-lo ficar obediente de novo? O que Dilma ofereceu a Renan durante o voo de Brasília à Santa Catarina? A boca pequena nos corredores do poder, só uma moeda de troca seria convincente. A garantia de que ele, Renan Calheiros, seria inocentado do processo do petrolão que está justamente lá no STF. A garantia de que Fachin trabalharia duro pela absolvição dele, se eleito, é claro. E quem sabe ainda teria sorte de relatar o processo contra o chefe do Congresso. É bem verdade que acreditar em Dilma é como acreditar em Papai Noel. E também é bem verdade que Renan Calheiros já foi traído pelo PT da presidente. Ele pode optar em contar com a sorte, cair no conto, tentar se livrar no tapetão das investigações ou aproveitar a chance única de mostrar que a casa que ele preside pode sim ter ao menos alguma independência. que pode fazer diferente daquilo que o Planalto mandou e que ele, Renan Calheiros, conseguiu ouvir alguma coisa da voz das ruas. Aqui em TV, já tvdveja.com, a gente tem lá do seu. E não se esqueça, a programação não para, então já já a gente se vê.